Pedra, perfeito, perfeito, é real, é real, o meu cérebro não tá funcionando muito bem Fala manos, antes de começar esse vídeo eu queria dizer pra vocês que quem quer jogar esse jogo aí Por favor, fiquem atentos à descrição do vídeo, beleza? Eu sempre deixo o link atual do jogo na descrição do vídeo E pra quem quer sempre se manter atualizado com o link certo e tudo mais Entrem no Discord que tá aí na descrição também Que é o Discord dos caras que fazem o Breeze Adventure, beleza? E bom, se você curte Brick Bronze e gosta do canal, cara, já deixa aquele like aí E comenta aí o que a gente pode trazer aí no canal, mano Vocês querem outros jogos de Roblox? Vocês querem outros jogos de Pokémon? Vocês querem um PVP no Brick Bronze? Vocês querem PVP em outro jogo? Deixem aí nos comentários que eu vou ler eles, vou tentar responder vocês também Eu sei que por um tempo eu fiquei sem responder porque eu tava fazendo muita live na Twitch, né? Inclusive, é da onde esse vídeo tá saindo Mas se possível, sempre comentem pra continuar com o engajamento aí E o YouTube poder registrar, ver que vocês estão interagindo comigo E poder até mandar pra outras pessoas que também estão interessadas nos mesmos jogos aí que vocês, beleza? Então é nóis e fiquem com o vídeo Tá, vou tentar subir essa partezinha aqui Pra ver se tem algum... Ah não, isso aqui era só, tipo, estupular se você conseguia cortar um caminhão Mas vamos tentar continuar aqui Isso aqui não é o líder? Não sei, não sei Eu acho que é só um... Talvez seja só um NPC... Um player Aí, conseguimos liberar essa parte Vai ter batalha contra esse cara aqui agora Ah, vamos lá O líder tá lá em cima É verdade, verdade Tem que subir isso aqui tudo Mande Bus Eu não lembro Eu acho que ele é normal e voador Então talvez... Double Kick Bata duas... Não, 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 não Vai bater... Vai bater normal Voador e Dark Acho que vai bater normal de toda forma, né? Então vamos tentar usar um Flame Charge Não sei se... É, não matou não Precisar de um Blaze Kick pra derrubar... Respirando por aparelhos, Blaze King Cara, esse Paddle Kick leva sim, velho Mesmo batendo normal Ah, eu vou morrer Não Bone Rush Ripe Blaze King Fiz caquinha, velho Fiz caquinha Eu subestimei o Med Bus Eu subestimei Vamos mandar uma Milo Tick Depois a gente... O problema da Milo Tick É que o Sprite dela Toma bosta, né? Esse aqui é o bagulho Mas vamos lá De Water Pulse Nossa, velho Dá até um negócio no olho Sprite nada bugado Né? Escom o tanque Aqui agora é Dark e Tóxico Esse Pokémon ainda tem uma tipagem boa Usa Fairy Verdade Vai ser perfeito Fairy Vai ser perfeito Ainda mais se eu pegasse... É... Podia botar um Move de Fairy Na Milo Tick, né? Na real Desarme em voz Eu tinha Eu tinha um Move de Fairy Eu não tinha consegui... Eu não tava compreendendo o que tava acontecendo ali, velho Eu tava desatento Desarme em voz se dá pra usar, né? Então nice demais Conseguimos derrotar mais um Sable Light chora com o Fairy É, esse Move aqui é o piorzinho Desarme em voz Mas tá suave, tá suave Eu vou voltar ali pro centro Pokémon Porque aí a gente consegue passar aqui de novo Já é? Ah, agora foi, agora foi Boa, boa, boa Meu nome é Zeke Tá, vamos ver quais são os Pokémons dele Que eu não lembro quais são os Pokémons dele Tem bastante gente que fala Tipo, que o... O negócio tá esquisito Depois vem um Van Request Tá, vou dar uma olhada Vou dar uma olhada Cara Haunt Chrome Isso aqui vai ser problemático Pro nosso Blaziken, inclusive Não é? Voador e Dark Eu acho que eu vou de Milotic de novo Vai sentir a pressão de novo, velho Boa, mano O negócio do... Ai, esse Sprite, velho Dá até um negócio no olho, mano Eu vou tentar usar Desarme em voz mesmo Swagger, filha da mãe, mano Ah, boa Esquivou Esquivou, esquivou Nossa, vai ser... Vai ser puxado Se pá, a gente consegue acertar um Aquatail E bate mais do que esse... Filha da mãe, velho Filha da mãe, mano Patinho Ô, droga Droga, droga Pelo menos a gente tem Recover Porque fica assim bugado com a Milotic O Sprite tá bugado, cara Na hora de ser colocado Ele foi colocado de forma... Ok, Aquatail deu melhor Essas confusões são muito chatas Boa Mas agora é só a gente trocar de Pokémon Ó, ele vai ter um Crocodile Agora tá suave pro Blaziken Podia até manter o Milotic Só que... Minha vista ia derreter Pro Crocodile a gente já tá cansado de quebrar, né Então só um Double Kick Uh, ele foi mais rápido Outrage Ok Arrancamos metadinha do HP ali Mais um Double Kick, vai Uff Outrage Vai batendo mais A cada hit, não é? A cada hit que passa Ele vai batendo cada vez mais, né Mano By Sharp By Sharp a gente pode usar Um ataque De fogo mesmo Só que eu acho que ele vai ser mais rápido Que a gente, velho Tenho esse medo Sucker Punch Filha da mãe, mano Ele foi mais rápido que a gente, mano Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar de Milotic Aquateio talvez leve Leva nada Shadow Claw Ok, mas dá pra ir indo Dá pra ir levando Sucker Punch batia primeiro de qualquer jeito Mas era Sucker Punch que ele usou? Ou foi outra coisa? Agora foi Sucker Punch Mas da vez que o Blaze King caiu É, então É, real Ele mandou um move Um move certo Um Brom Cara, eu vou tentar usar o Tiranitar Mas é só porque a Milotic Tá ruim de ver mesmo, velho Tá piscando demais Togetix levou tudo com o Dazzling Gleam Cara, Togetix é o canal aqui, velho Se não me engano Se não me engano No Brick Bronze normal Eu usei muito O Togetix Ou no Hardcore Em um desses eu usei bastante Cara, os Pokémon daqui Gostam de deixar os outros confusos, velho Tá agonia, né, Peter Games Tá agonizante mesmo A Milotic Tá confusinho Saco, velho Hardcore foi só a Patrice Nossa, melhor Patrice Que já existiu, velho Meu Deus do céu O Sweet Kiss e Super Fang É o canal, velho Pra Patrice Meu Deus, mano Sai da confusão, cara Togetix é um Pokémon muito bom, cara Na real Pra... Como fada, né Só que Você tem que tá com o moveset certo Eu vou tentar usar um Stone Nedge Meu Deus, cara Sai da confusão Boa Eita Vambora, vambora Próximo Venha ao próximo O Manite vai aprender Protect O Manite Eu acho que é bom O Protect Eu acho que é bom Mas eu vou colocar depois Vou colocar depois Pangorô Nossa, Pangorô Ia ser perfeito Blazeman, mano Será que eu tenho um Revivezinho? Vem que o Latius Dá pra dar ali também, velho Vamos de Latius O Latius dá um Flyzão ali Vai sapecar esse Pangorô Olha lá Tentou o Dark Pulse ali Usar ataque de Special Attack Com... Ih, erramo Ih, mano Que dependendo do ataque O Pangorô pode bater bastante na gente também, velho Já que o Latius é psíquico, né Latius esquivou Ok Acerta agora Eita Low Sweep Ok Ele escolheu um ataque de lutador Pra dar num voador, né Lutador no voador não dá Storm Throw Errou Tem, pronto GG Dark Pulse ali Talvez arrancasse um tanto bom Tá um Doom Ih, vai, vai Lá vem Lá vem o Mega Meu João Tomioka Salve pra você Eu vou fazer o seguinte Cara, eu não tenho Revive Vou ter que jogar sem o... Agora eu fiz uma merda, né Porque eu não troquei de Pokémon Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que que vai dar Vamos ver o que que vai dar Os ataques de pedra Perfeito Perfeito Real Real Meu cérebro não tá funcionando muito bem Porque eu tô fazendo Em live isso Ah, Dragon Pulse Sapecou bem O Mega Round 1 Eu achava que não ia tirar tanto, velho Ah, dá pra seguir de Dragon Pulse Dá pra seguir de Dragon Pulse, pô GG, né Mega Mewtwo Caiu Mega Mewtwo Tô viajando, velho Mega Round 1 Seu Pokémon ganhou Parabéns, Pondex Muito obrigado, mano Conseguimos, velho Conseguimos a Insignia nova GG Tiranitar mata fácil Tiranitar é bom demais, velho A Insignia aqui Tu só consegue ver a Insignia de verdade É... Depois do... De saída aqui, né Porque a Insignia Ela aparece toda Escura aqui Por causa do Ginásio, né Do efeito do Ginásio Mas nice demais, velho Então, basicamente A gente fez tudo que tem disponível no Breeze Adventure Pelo menos em termos de história, tá Agora o bagulho vai ser Esperar a Porte Deca Talvez demore um pouquinho Mas... Rolará Vai acontecer Quantas Insignias A gente tá com a sétima agora A oitava Falta sair A oitava A oitava É... É... Desafio mesmo A oitava Mesmo se você tiver Com os recursos ali Interessantes É... Muito... Batalha com ela Antes de curar Os Pokémon A oitava 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 A oitava